Oh, vida amada, quando eu tô com sinto esse momento em meu coração Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha, tô na vinha Oh, vida amada, quando eu tô com sinto esse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na noite Quem sabe a senhora? Eu vou embora pra Cuba, onde eu fiquei sozinho Ela foi chorando, tem que ir no ver Quem me deixa? Qualquer dia desses, pico de fogo e saiu Mas eu vou por Deus que eu vou morrer Oh, vida amargurada O cantor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na lente Eu dou uma pinga Oh, vida amargurada O cantor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na lente Eu dou uma pinga Oh, tremão